E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É dia de luz, manhã de sol, só falta o barquinho a navegar no azul da cor do mar, mas se olhar bem ainda tem um barco aqui a colar nesse dia que é maravilhoso, né? Um dia muito ensolarado em todo o estado. No interior, 33 graus. Na capital, 28. No litoral, 27 a 28 graus. Clima quente, abafado à tarde. Pode chover lá no litoral norte, na divisa do Rio de Janeiro, onde a frente fria ainda pega um pouco e vai em direção a Minas Gerais. Por São Paulo é tempo de sol e elevação das temperaturas. Nada que venha a alterar esta situação por enquanto. Então, aproveite. Quem puder, depois de um feriadão de tempo bom e sol, começamos aí a quarta-feira também com tempo sol o dia inteiro. Tá bom? Grande abraço! A quarta-feira também com tempo.